... ... O primeiro é conseguir o presente, é conquistar. Para ter o comando... O precedente os membros, a sua maioria, não representam a sociedade civil. Então, as cartas que estão marcadas então primeiro é a gente conseguir o espaço preservar, aí sim depois, porque na verdade quem cuida da maca somos nós porque no entorno os vizinhos cercaram a beiradinha, cuidam as nascentes, entendeu? é nós que cuidamos, nunca teve uma ocorrência do céu lá dentro então tem um escritório que funciona lá tem um vigia lá dentro mas ele não vai nessa maca, que é fechado eles não chegam até lá então se tanto mais não tem passagem pra ninguém ninguém consegue entrar então essa mata ela já beneficia não só a classe média, ela beneficia toda a cidade porque ela já traz em si a sua a proteção contra as inundações já são 68 espécies de asas, eu tive que descobrir que tem uma lá dos estados estados unidos que achou semente lá naquela mata só assim, o clima ela já vai beneficiar a cidade como um todo que é igual as mudanças que mais que isso mesmo global né? então ela já é 5 graus abaixo da média quando vai descendo assim eu lembro que o feijo urbano chegando em casa e falando, puxa vida eu saí da de cima um calorão chega aqui eu tô sentindo a brisa então assim e no setor como ela é uma ilha a gente tem classe média rica e pobre então é todo mundo nessa comunhão pra poder defender esse espaço né? que a gente fala de cerca de 200 mil metros quadrados e aí sim depois que preservou se a prefeitura pode desacopiar outras vezes a gente vai trabalhar em cima de um projeto que eu já até conversei com a Adriana uma vez que tinha alguma verba pra interdisciplinar né? pra poder colocar lá assim um atendimento a as faculdades né? de pesquisas entendeu? mas que não mexer e deixar ela do jeito que ela tá com a trilha onde que já tem lá né? que o morador utilizava e o resto ela é muito adensada não mexer em nada mas que ela sirva pra atender as comunidades dos estudantes entendeu? ela vai ter sim uma finalidade mas o importante agora é a gente conseguir preservar então no dia 27 de abril vai ter a votação lá no comando a gente vai ter que ir pra lá e juntar todo mundo com a nossa força pra impedir que eles dêem essa licença nós já temos ação civil pública ação popular temos a Deputoria Pública e a Deputação Civil Pública então tá tudo sob juros então pergunta pra Maiana se não seria pra classe média do bairro Planalto a Magalhães também falou o Jússia também falou eu quero colocar que o ser humano e mata não combina essa combinação ela não funciona nós podemos até tentar mas não funciona quando você tem uma área de APP você vai na sua fazenda deixa uma área de APP com a reserva legal ela tem que ser intocável se não ela vai ser destruída e não vai resolver o problema quando nós pedimos aquela área que ela se torne uma área fechada que ninguém entre ali nós não vamos beneficiar não é só a classe média não é só a classe A, B, C não nós vamos beneficiar mais a classe C, D e E porque quando você desmata uma área quem mais sofre com o desmatamento é aquela ponta lá no final as doenças vão pegar mais aquele pessoal de lá porque a classe A, B e C ela consegue se tratar a C, D e E ela não consegue então quando nós pedimos nós exigimos do poder público que a mata do Planalto ela tem que ser fechada eu não beneficio vou beneficiar só a região norte mas vou beneficiar o pessoal do barreiro porque se eu abrir um parque o pessoal do barreiro não vai mas se ela ficar fechada ela vai beneficiar não é Belo Horizonte é Minas é o Brasil é o planeta que hoje é uma das coisas que a gente mais precisa é dessa consciência ambiental das pessoas nós já destruímos gente praticamente tudo na hora que eu cheguei eu falei Andréia o Rio de Tapajós estão querendo construir hidrelétrica lá para abastecer o Mato Grosso Andréia disse meu Deus então assim eu estou aqui eu estive em Belém cheguei em Belém domingo eu cheguei horrorizada com o que eu ouvi do pessoal até os taxistas estão horrorizados então assim daqui de volta porque se tirar lá eu vou sofrer com calor aqui então se tirar a mata o barreiro vai sofrer então não é uma questão da classe média do Planalto é uma questão a nível de cidade a nível de estado e do planeta então o que nós exigimos é isso mata do Planalto integralmente fechado nós não vamos abrir mão é uma questão quando você fala em democracia eu acho que aí entra essa democracia porque na hora que eu defendo é para que o pobre não tenha mais dengue que não tenha chikungunya isso para mim é democracia porque eu não quero que ele sofra se eu não vou sofrer mas eu também não quero que ele sofra eu não quero que nasçam crianças com microcefalia porque quanto mais eu desmato mais o mosquito da dengue vai proliferar entendeu? como que a coisa limpa vai puxar uma coisa puxa outra então assim é isso que nós queremos não é só o Planalto e porque o Parque Lagoa do Nada o Parque do Planalto será que a gente teve alguma coisa para a gente pedir essa mata fechada? sim, nós tivemos porque até então o Parque Lagoa do Nada ele foi bem visitado depois entrou a parte de drogas a população saiu aí construiu-se montou-se o Parque do Planalto eu participei né Gilson os primeiros a participar desse embate com a prefeitura construímos montar o Parque do Planalto é um filho nosso podemos falar que é um filho nosso nosso batalhão nós começamos a correr aí depois juntou o pessoal e montou aquilo ali a prefeitura simplesmente abandonou para transformar aquilo ali depois num posto de saúde ou seja ela tira mais uma vez do pobre que não tem sítio que não tem fazenda que não tem público para ir então ela estava tentando tirar esse pedacinho que ele tem para participar aí quando chegou na mar do Planalto ela falou não espera aí então não é nem parque nós não precisamos de parque ele pode ter o nome de parque mas nós não queremos um parque de fato nós queremos um parque verde fechado é isso que nós queremos eu sou estudante de direita e estou fazendo um projeto sobre a questão de direito ambiental fui convidada pelo pessoal da Marca do Planalto para estar assistindo parabéns pelo seu trabalho e eu vejo essa questão o seguinte hoje a mais engajada no movimento é minha avó Maria do Carmo e ela tem pelo menos 50 anos que mora no bairro e a gente tem uma questão de gerações você falou questão de valores eu tive minha família criada lá meus pais se casaram moraram lá eu nasci lá hoje eu tenho primos mais novos que participam daquilo vivem aquela questão da mata a gente adora estar naquele momento de ver o contato com a natureza é um ambiente diferenciado a partir do momento que você leva a urbanização para aquele lugar você vai estar perdendo não só para o morador dali porque do mesmo jeito que a gente pode transmitir informações entre hoje escolas próximas a mata que eles não tem uma ideia do que é aquele lugar aquele território fui com a Magali na última audiência ao comando vi barbaridades serem ditas por pesquisas que foram destoadas então muitas vezes igual nessa audiência foi dito que houve um surgimento de mais uma nascente como que uma empresa coloca para uma população que não vai ter um impacto tão grande sendo que para onde que vai aquilo tudo para onde vão as questões santifão e fora para onde vão igual a questão dos parques eu moro ao lado do parque Lago do Nago eu não passo nem na porta não passo não é por questão de ter o parque por segurança eu já vi fatos de quando eu era mais nova eu ir passar com a minha avó e eu assistir crimes lá dentro então lá não é um lugar seguro para a população mas infelizmente tem projetos tem algumas coisas que acontecem lá dentro que a gente que mora ao redor não fica sabendo então o que adianta ter aquela estrutura de parque sendo que não é um lugar que tem uma manutenção não é um lugar que você pode se sentir seguro eu tenho hoje professores que também são residentes do bairro e falo nossa eu ia muito mas hoje eu não tenho essa condição então apoio demais as meninas na inscrição da mata fechada porque do mesmo jeito que eu moro no Itampoão mas os animais lá do Planalto que são bairros próximos chegam na minha casa quantas vezes a gente acorda a gente vê um tucano vê um mico e dentro da escola que eu trabalho as crianças ficam fascinadas com isso então acaba que é uma perda também para as crianças para os que lá é uma escola municipal então para os menos favorecidos e para os mais também que eu estudo com pessoas que não tinham nem noção que existia uma mata naquela região e a faculdade é dentro do bairro então como que a gente pode destruir algo que dá um benefício a tanta gente sendo que muitas das vezes a gente só quer manter porque não é aquela questão de ter para a pessoa que vai pagar para ter o apartamento lá ou então deixar fechado para ninguém porque a partir do momento que você pisa na rua do bairro você vê a diferença total eu adoro a natureza para mim essa questão do direito mental é algo que me fascina como que você tem a consciência de que você está indo ali acabar com uma cadeia muito grande e os animais assim não tem essa questão de para onde vão por isso essa questão de deixar realmente fechado e vai para a gente e vai para a gente e vai para o qual a gente tem a fazer e vai para a gente que aí vocês já quebram e vai para a gente eles vão ficar Obrigado.